Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o PA e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu resolvi trazer pra vocês como que eu faço pra começar bem no Diablo 3 toda season. Tem certos passos, uma sequência certinha, que ajuda bastante você a upar mesmo que seja solo. Ontem eu tava fazendo live, aí o Predo me perguntou lá algumas coisas de como começar bem no Diablo 3 e eu falei, por que não fazer um vídeo explicando? Porque tem bastante tutorial na internet de como começar bem. Só que mostrando na prática, eu não vi nenhum por enquanto. Então hoje eu vou mostrar pra vocês na prática. É importante ressaltar que é sempre mais rápido você ter um amigo de level 70 e ele te ruxar até o level 70. Aí você upa muito mais rápido. Mas se você quiser às vezes começar jogando no início da season, não vai ter ninguém pra te ruxar. Então esse método aqui vai ajudar bastante vocês a planejar como upar rápido, beleza? Outra coisa que é importante ressaltar é que depende um pouco da sorte também. Vocês vão ver porquê. Então vamos lá, eu criei o meu personagem aqui. Tá no nível 1 ainda, season 23. Vou começar o jogo. Eu faço o seguinte no começo, eu vou no modo aventura e começo aqui normal. A primeira coisa que eu faço, pessoal, é chegar no Follower, depende da classe que você estiver jogando. Você chega no Follower, eu tô jogando no Play 5, é importante informar, né? Porque no PC eu já tô bem upado. Aí você vai tirar a arma do Follower. 3 para desequipar. E equipa as armas do Follower em você, porque por algum motivo elas são melhores do que as que vêm no seu personagem. Aí agora o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou falar com os outros. Primeira coisa, liberar o Cubo de Kanai. O Cubo de Kanai fica aqui no ato. 3. Ruínas de Seshiron. Vamos lá. Aqui vocês podem ruxar, tá, pessoal? Não precisa ficar esperando muito, não. Matando inimigo. Só libera o Cubo. Opa, isso quase ficou estranho, hein? Vocês têm que liberar o Cubo de Kanai. Vamos embora. Às vezes é meio chato de ficar caçando o caminho aqui. Mas uma hora eu acho. Outra coisa importante ressaltar, pessoal, é que evitem upar o máximo possível, tá? Você upando 2 ou 3 leves aqui, tudo bem. Mas não upem muito. Ó, já upei 2 leves aqui. Vou tentar ruxar aqui sem matar inimigo, porque eu quero ficar no menor nível possível. E vocês vão entender o porquê já já. Não vou abrir esse baú. Eu só quero aqui. Conseguimos. Kanai's Cube. Maravilha. Aí pegou o Cubo de Kanai, volta pra base. Na verdade, não precisa nem voltar pra base. É só sair do jogo mesmo, porque agora o que a gente vai fazer é a Challenger's Rift. Mas beleza. O Cubo de Kanai tá aqui, bonitinho. Vamos sair do jogo e fazer a Challenger's Rift. Por sorte, é com o Bárbaro também minha classe preferida. Por isso que eu tô jogando de Bárbaro. Agora é só fazer o desafio. Fechar a fenda dentro do tempo que vocês vão ganhar vários materiais. Vamos lá. Nem vi aqui qual que são as skills. Vou tentar fechar assim mesmo. Às vezes, cara, tem umas muito ruim. É horrível pra fechar. E aqui já vai aparecer já o boss. A gente mata rapidinho. Pareceu meio longe até. Aí. Prontinho. Agora a gente volta. Fala com ela. Não esqueçam de falar com ela. Fechou. Saindo do jogo, voltamos agora pro modo aventura. Pode ser qualquer ato, não tem problema. Pode ser no nível normal também. Então, continue. Agora vem a parte de planejamento, pessoal. Porque a gente vai usar esses materiais que a gente conseguiu. Vamos na caixinha de correio aqui. Não, não é na caixinha de correio. Eu sou acostumado a jogar no PC. Eu fico perdidaço no play. É aqui, ó. Achei. Challenge Rift Reward. Beleza. Coleta o Reward. Fiquei mó tempo rodando aqui. Aí você usa essa caixinha. E pega todos os materiais. Não deixa nada pra trás. Agora vem a parte de planejamento, pessoal. Porque nós vamos tentar pegar itens bons pra colocar no cubo. E tornar, principalmente, essa parte inicial de evolução muito mais fácil. Eu vou mostrar pra vocês um site aqui que eu uso, aqui, ó. Chama d3planner.com. O que vocês vão fazer é o seguinte. Um dos itens, nós vamos tentar pegar na cadala. Então, você vai selecionar a sua classe aqui, Bárbaro. Deixa aqui em cima na cadala mesmo. Coloca o nível que você tá. Meu Bárbaro tá no nível 4. Então, nível 4. Aqui são todos os itens que podem vir na cadala. Como eu conheço bastante o Bárbaro, eu sei que os melhores itens pra eu pegar na cadala são os Bracers. Eu posso pegar um que aumenta a velocidade de ataque do Hammer of Ancients e o dano. Isso é muito bom, principalmente no começo. E o Bracers of Destruction, que ele aumenta o dano do impacto sísmico. Então, eu vou tentar pegar esses itens na cadala. Vamos lá. É como eu falei, pessoal. É sorte. Então, me desejem sorte. Eu vou lá na cadala e gastar os shards que eu peguei. Mystery Bracer. Pode pegar tudo. Peguei um. Isso é muito caro. É. Qual que eu peguei que eu nem vi? Ó, Bracer of the First Man. Beleza, Bracer of the First Man. Eu já tô garantindo que o meu Hammer of Ancients vai ser bem forte. Agora, vem a segunda parte, que é a seguinte. Eu vou tentar fazer uma arma pra transformar ela em lendária. E poder pegar mais um item bom pra colocar no cubo. Nós vamos voltar lá pro D3 Planner. Só que dessa vez, a gente vai colocar aqui como level 70. Pra ver todas as possibilidades que a gente tem de transformar um item amarelo em um item lendário. Como eu jogo de Bárbaro sempre, eu já sei que a minha melhor opção é Two-Handed Mighty Weapon. As armas de duas mãos poderosas. Porque eu posso, com muita sorte, conseguir essa arma aqui. Essa aqui, ó. The Gravel of Judgment. Se eu conseguir essa arma com aquele Bracer, os dois no cubo, vai ser muito fácil de upar. Só que, como eu falei, eu tenho que ter muita sorte. Então, vamos lá. Me desejem sorte. Vou tentar aqui fazer o esquema agora. A gente vai também já upar, né, os artesãos. Vamos no training aqui. Upa ele até o final. Sem dó. Upou até o final. Você vai na arma. Vai fazer a Two-Handed Mighty Weapon. É no Play 5, não divide entre One-Handed e Two-Handed. Então, tem que ser essa daqui, ó. Fiz uma. Paro. Certo? E agora, eu vou lá no cubo e tento transformar ela em uma arma lendária decente. Vamos ver se vai dar certo. Upgrade Rare Item. Esse daqui. Aumentou o meu Seismic Slam. Ou seja, eu tenho as duas opções agora. Eu posso usar tanto o Hammer of Ancients quanto o Seismic Slam. Eu já não consigo mais upar agora. Eu tenho uma chance só porque eu já não tenho mais um item necessário, que é o Death's Breath. Eu verifiquei os dois itens e eu vi que, pra mim, a arma vai ser mais vantajosa extrair o poder dela porque ela reduz o custo também do Seismic Slam. Então, ela já tá aqui no cubo. Bora dar uma upada agora. Depois de feito isso, vocês vão ter várias possibilidades, várias opções de como upar. Por exemplo, jogar História é no nível mais difícil que você consegue, mas lembre-se que vocês têm que estar matando inimigos rápido. Vocês podem também ir fazendo Fenda Nefalém. Aí é bom porque sempre você vai estar pegando o item mais atual pro seu level. Você pode vir no mapa e procurar sempre o Baú Amaldiçoado. Porque Baú Amaldiçoado você pega bônus de Massacre. E bônus de Massacre é um excelente modo também pra upar. Eu, particularmente, gosto de fazer Fenda Nefalém. Vamos fazer uma fendinha aqui. Eu vou sair do jogo. Vou colocar no modo de dificuldade um pouco mais difícil aqui. E continuar. Eu ainda não tenho o Seismic Slam. Vamos ver quando que vai liberar ele. No nível 12. Não demora muito, não. Nesse início, a gente consegue upar bem rápido. O bom é que quando você completa a fenda também, você ganha um nível legal até. Como eu percebi que eu estava demorando muito pra matar os inimigos, eu pus no Hard porque você tem que sempre equilibrar isso. Sempre equilibrar a velocidade que você mata com a dificuldade. Não adianta você estar aguentando ficar vivo numa dificuldade muito alta, mas você está matando muito devagar. Aí acaba não sendo eficiente o método. Então, como eu estava demorando muito pra matar, apesar de eu estar vivo, eu preferi pôr no Hard. Eu tenho sido morto. Não estou pronto ainda. Aleluia! Demorou pra caramba pra eu conseguir. Mas consegui. Ó, estou no nível 11. Eu acho que quando eu terminar essa Rift, eu vou chegar no nível 12 e aí vai dar pra usar o poder. Ó, nível 12. Uma Rift no Hard já foi suficiente pra chegar no nível 12. Agora é aquele momento que a gente vai fazer o uso realmente do poder que a gente pegou. Vou só dar uma atualizada aqui nos poderes, porque eu peguei alguns. Equipar nosso seguidor também, né? Porque ele merece. E agora sim, como eu falei, a gente pode fazer o uso do poder. Eu vou tentar fazer mais uma Rift pra vocês verem a diferença do dano que eu vou dar nos inimigos. É muito mais forte. Estou no Hard, importante lembrar. Ó, uma porrada só já era. Muito mais rápido. Faz assim, ó. Só inimigo morrendo no seu caminho. Vamos ver contra os Elites. As três porradas mata o grupo de Elite. Tá ótimo. Cara, se vocês tiverem a sorte de pegar dois itens que tem uma certa sinergia, nossa, é muito rápido pra upar. Mas é como eu falei, depende muito da sorte. Ó, cheguei no Rift Guardian. Vamos ver o tempo que eu vou demorar pra matar ele. Duas porradas matou. Muito mais rápido que o primeiro. Mas nem compara, cara. Muito mais. Agora que eu terminei, eu vou passar o último esquema pra vocês, pessoal. Esse esquema vai funcionar mais depois do level 40. E agiliza pra caramba também a sua evolução. Deixa eu terminar essa fenda aqui. Ó, duas fendinhas. Estou no nível 16. E estou jogando no Hard, hein. Nem estou forçando muito a barra. O que vocês vão fazer é o seguinte. Vocês vão em Armas. Escolhe a melhor arma pra vocês aí. Da classe de vocês. Eu vou escolher uma Two-Handed Mighty Weapon. Tem que ser uma arma level 70. Tem que ser 70. E aí, vocês vão fazer essa arma level 70. É importante que ela tenha algum tipo de crowd control. Tipo, congelamento, deixar o inimigo lento. Essa daqui, ó. Ela não veio muito legal. Eu vou ter que fazer outra. Pelo menos crowd control tem. O ideal é ela ter crowd control e life é um hit. Mas é difícil ter os dois. Vamos lá. Mais uma. Nada de crowd control. Deixa eu ver se a outra veio sem mesmo. Não, eu me enganei, pessoal. Ela veio com crowd control mesmo. É que como eu falei, eu sou acostumado a jogar no PC. Então, o formato aqui dos afixos do item é diferente. Mas ela veio com chance to blind on hit. Então, beleza. O que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai vir na Miriam. Evoluir ela até o final. Sem dó. Vamos encantar uma arma aqui. Essa arma aqui tem o que a gente falou ali, que é o chance to blind on hit. Eu acho que é essa daqui, ó. É a primeira. Chance to blind on hit. Você não vai tentar, ó. Porque se você ver os possíveis afixos que vem na arma, se você mudar ele, tem muitas possibilidades. Ó. Muitas possibilidades. A gente vai no outro. A gente vai no Maximum Fury. Que daí são menos possibilidades. E o que a gente quer é aquele lá, ó. Level Requirement Reduced By. De preferência 30. Não é tão fácil da gente conseguir, tá? Mas vamos tentar. Vamos lá. Maximum Fury é esse mesmo que eu quero. Vamos ver se vem. Nossa, que sorte do caramba. Já veio o Level 28. Nem vou querer mais nada. Pra mim tá ótimo. Quando eu chegar no Level 42, eu já posso usar essa arma. Excelente. Dei muita sorte, realmente. Mas é isso que vocês vão fazer pra auxiliar a partir do Level 40 ou um pouquinho mais. Vocês vão criar uma arma de Level 70 que tenha algum tipo de Crowd Control pra facilitar a chance de vocês conseguirem a redução de Level pra usar as armas. E é isso, pessoal. Essas são as coisas que eu faço pra upar solo. Como eu falei, se vocês tiverem um amigo já no Level 70, é só ele rushar vocês. É muito mais fácil. E se vocês tiverem algum amigo pra jogar junto, fazendo esse esquema também agiliza bastante, mas solo, essa é a maneira mais eficiente que eu achei pra upar rápido no Diablo 3. Beleza? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam que sua inscrição e avaliação é muito importante pro canal, então considerem se inscrever e avaliar o vídeo. Eu faço live também todas as noites na Twitch, às 20h42. Segue lá pra acompanhar e também segue nas redes sociais, todos os links estão na descrição, beleza, pessoal? Então, novamente, muito obrigado por terem assistido, até o próximo vídeo, fiquem muito bem e falou!